E salve, salve galerinha, beleza? Hoje estamos aqui no Teardown, estamos com os Minions, estamos com o Tron E também estamos com aquela abelhinha, não sei se vocês já assistiram o filme da abelhinha Esse daqui é abelhinha aqui galera, quem assistiu o filme da abelhinha vai lembrar Eu assisti quando eu era pequeno, mas não consegui lembrar Então nós vamos destruir com essa rampona aqui, esses carros e ônibus galera Coloquei esses rãs, vou ter três aviões galera, dois jatos da força aérea Esse jato aqui e esse daqui, vamos destruir lá, caso não consiga destruir com os carros, o Lamborghini Muitos carros destruídos eu coloquei, não destruir com os carros, vamos destruir com eles Caso não consiga destruir com o Aradito, vamos usar a nossa arma aqui, que é a nossa A12 Fechou? Primeiramente vou começar com esse Lamborghini Laranja Eu caí! Velocidade é o Lamborghini Laranja Ficou? Ficou? Mano, a bola do avião está muito alta galera Descrimo também no ar. Ficou? 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 nossa cara que é muito estranho, olha que carro bonitão a velocidade desse carro azul e branco não vim eu vou cair eu vou cair eu tô no dedo do Minho banido eu tô no dedo do Minho galera, olha isso eu tô no dedo do Minho eu vou cair por trás de mim eu ia galera, se for dentro do Minho você é louco, olha isso entrou na onde? entrou dentro do óculos do Minho agora eu só tenho o olho dele mano que voaram de dia ai vai pegar o velho tem uma arma velocidade de Deus da ferrar em mim roxa no Tron nossa toca ai o que que não é galera é o Tron nem dá muito dano no Tron vamos usar um avião vamos pegar esse helicópter aqui precisas de helicóptero não esse avião não é dano hahaha não 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 calma calma olha aí galera, calma Morri! Vamos pegar esse jato, velho, né? Ai, ai! Ai, meu Deus! A velocidade do jato pegando fogo! Que é isso, meu filho, calma! Tá pegando fogo! Apaga, apaga, apaga! Que é isso, meu filho, calma! Apaga, apaga! Estraguei o jato, galera, não é um giro, vou pegar outro. Peguei outro jato, vamos que vamos. Agora vai. A velocidade do jato. Vou cair. Nossa, moleque. Olha, caindo. Morri. Olha, caí na água. Derrubei o boelhinho, velho. Eu nem consegui levantar o avião, velho. Olha o avião. Derrubei já foi de ralo. Ai, eu caí. Olha o fogo, velho. Como que tá, galera? Mão forte, mano. Isso é doido, velho. Velocidade do jato. Tô voando. Calma, calma, calma. Ai, morri. Olha o Goku aqui. Gocuzinho. Que é isso, meu filho? Calma. Velocidade do ôniboo. Uhuuu. Nossa, velho. Olha o brinquedo no Minho. Domingo legal. Caraca, olha isso, galera. Que doideira, mano. Nossa, devoreu. Destruiu o Minho todos. Olha isso. Eu tô andando dentro do Minho. Olha, olha. Vou arrancar o óculos dos Minhos. Que que é isso, bichão? Onde é essa? Pum. Eu consigo voar. Eu consigo. Eu consigo voar no Minho. Pum. Nossa. Que isso, mano? Listo. De onde ficou preso? Morri. Olha lá, Buzum. Pum. Tô preso, né? Será que vai cair? Galera, olha lá. O Minho segura no ôniboo. Peguei esse ôniboo. Amarelo. Velocidade. Ih, caiu. Nossa, travou tudo. Velocidade do ôniboo amarelo no pé do ôniboo. Ai, ai. Uhul. Atolhei. Olha o Minhos. Dá um tiro no pé do Minhos aqui, galera. Cadê? 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 Olha que explosão que deu velho Sim Toma, toma, toma Nossa, tá pegando fogo Toma abelhinha Travou tudo galera, olha isso, pegando fogo mano Que doideira mano, abelhinha foi a que mais ficou Mas né, vou destruir ela todinha Toma, toma abelhinha Toma, 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 toma Destruição máximo na abelhinha Até travar, até travar, até travar Olha isso, cabelinho Vou tirar no mínimo pra travar tudo Pra travar, 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 travar tudo Olha a abelhinha caindo na água Menino, olha os petinhos Coloca aí Tchau abelhinha Eu consigo nada Nossa, tá isso velho É galera, não deu pra nós destruir É isso meu filho, calma 100% Por que mano Porque deu uma crachada no jogo aqui E é isso Menino, se não, ela derrubou ele Vou tentar descortar ele no meio Será que consigo, deixa eu ver Vai travar tudo, ó Travou tudo Menino do céu Olha pra isso daí Que doideira, mano Será que ele vai cair na água? Só atirando ali, ó Ixi, vai cair na água também Os aviões travou tudo, cara Que que é isso, olha lá É isso galera Se você gostou, deixa o seu like Então se inscreve no canal Ative o sininho Até o próximo vídeo De streamer personagens E coloca os personagens aí Pra me colocar E pra me distribuir, galera Que toda hora eu coloco os personagens aí E se não comenta nada mais Comenta aí Um beijo no coração E fui